Fala pessoal, os amigos na área e no vídeo de hoje galera mais um vídeo daquele lá que vocês gostaram muito, então já deixa aquele like, já se inscreve no canal e vamos embora. O vídeo é nada mais nada menos do que eu explicando o que eu estou fazendo, passando as minhas informações sobre a partida, então eu fiz essa partida ontem, foi uma partida muito, muito tensa no final. Vocês vão conferir tudo aqui, vou explicar o que passou na minha cabeça, o que a gente fez no endgame e porque que deu certo, ajudando assim vocês a desempenharem melhor nas suas partidas, terem mais vitórias no jogo, fechou? Então vamos lá, seguinte, vamos embora, vou dar play aqui na, só diminuir o volume, vou dar play aqui, beleza, vou dar play aqui na partida e vou explicando pra vocês o que que aconteceu, o que que eu fiz, eu não vou deixar o som do jogo muito alto porque tá com a voz dele, eu vou colocar inclusive a música em de fundo, então acho que não sei nem se vocês vão ouvir eles, mas enfim. Fightzinha normal aqui e agora aqui já começa o grande porém, tá? A gente tava numa posição boa aqui pra fechar a safe, só que a gente sabia que tinha acabado de bater um vant e tinha muita gente aqui, tinha dois times aqui, eles tão tretando inclusive, e tinha mais dois times aqui na direita em cima da minha cabeça aqui, tá vendo? Então tinha quatro times querendo entrar, nossa melhor posição era ficar marcando aqui, a gente tava punindo eles, grifando bastante, o Horta tava de sniper aqui em cima, fazendo a contenção, o meu irmão ele tava aqui desse lado, longe pra caramba, fazendo a contenção também dos caras mais pra esquerda, E eu e o Mau Mau a gente tava fazendo a contenção dos caras por aqui, a gente conseguiu pegar algumas eliminações, só que a gente viu que muitos deles rotaram aqui pra cima, cês tão vendo? Então aqui a gente já começa a ficar numa desvantagem chata, porque a gente tava marcando a safe aqui e tomou um ataque de morteiro, isso quebra muito. Então basicamente o que a gente vai fazer vai ser encurtar na morro, tá? A gente tava dominando a posição dos caras ali, e a nossa intenção era que eles viessem por aqui, todos, só que eles foram inteligentes, eles rotaram por cima, e acabaram, ó, cês reparam que tem um, dois, três pinguinhos aqui, e tem mais três pinguinhos aqui. Dos quatro times ainda tem um, dois, então a gente precisava resolver essa situação. É, como eles jogaram, a gente podia ficar marcando aqui, só que na hora da gente correr pra trás a gente não ia saber mais onde os caras estavam, a gente ia ter que procurar, seria jogada, poderia ser feita também, a gente podia correr pra trás por esses silos aqui. Mas o que a gente fez foi simplesmente rushar. Aqui a importância das smokes, tá? Aqui eu fico na dúvida entre esses dois alvos que eu vou pegar, era mais importante eu pegar esse aqui, então eu pergunto, eu acho que eu pergunto pro meu irmão, ó, eu perguntei, se ele matava esse aí, ele matava. Então é importante a comunicação entre a equipe, perguntei pro meu irmão se ele matava, então já confiei totalmente em minhas costas a ele. Lá ele. E fui cuidar desse outro cara que tava em cima, que era mais importante pra mim. Repara que na minha posição, eu tava com 18 balas, então eu tava relutante em carregar, porque ele podia aparecer na hora que eu tava carregando, mas eu vi que o Mau Mau já tinha resolvido a situação dele ali e tava olhando aqui pra mim também. Então eu pude carregar e agora avancei. Reparem que eu tô aqui, eu sei que tem um cara na minha esquerda ainda, mas eu tô atirando nesse cara aqui porque eu tô cover da montanha, tá? Eu grudei bastante na montanha pra colar no cara aqui. Daí eu continuo pegando a safe e tenho a informação de que o pessoal que tava atrás de mim já cuidou do cara e agora eu vou seguindo, rushando pra pegar os caras aqui da minha frente. Por que que eu não fui por baixo? Porque mesmo por baixo estando safe, eu queria o high ground, tá, rapaziada? Eu queria manter a altura. Então eu fui indo por cima desse morro, tá? Eu podia ter ido por baixo que nem o Mau Mau foi ali, mas eu teria morrido como ele morreu. Por isso a importância de sempre estar no high ground. Por que que eu tava no high ground? Como eu disse, pra ter sempre a vantagem. Agora eu vi que ele morreu pro carro e eu aproveitei pra descer e pegar uma moita. Por quê? Eu não tinha mais o que fazer, se eu ficasse lá em cima eu ia morrer. Então o que eu fiz foi pegar uma moita. Eu não tenho chances contra esses caras, os caras estavam em mais de dois caras dentro do carro. Então eles literalmente estavam camperando dentro do carro. É uma jogada válida, esse carro tá muito forte. Então eu basicamente esperei eles saírem e fui pro Horta. Por que que eu fui colar no Horta? Porque o Horta tá de sniper e eles conseguem punir os caras vindo. Então é muito mais difícil dos caras rusharem a gente de carro nessa situação. E também porque eu fugi e eles não sabiam que eu tava aqui. Então, o carro, eles não sabiam. A gente pegou essa negativa aqui da montanha, que era pros caras não verem a gente, tá? E aqui nesse momento é uma coisa muito importante que quase que o Horta se ferra. Eu li a jogada. Ó. É o que eu falei. A gente falou, ó. Eu não podia atravessar esse aberto aqui. Eu sabia que tinha cara aqui, tá? Eu sabia que tinha cara pra cá. É... Por conta aqui do Vant que tinha batido há muito tempo atrás. Então eu sabia que tinha cara nessa Rotate. E era óbvio também, porque essa Rotate aqui tava juntando todas as safes lá do outro lado. Então eu sabia que tinha cara aqui. Só que eu não podia simplesmente passar pra cá, que era onde eu queria, nesse posto aqui. Eu não podia sair correndo pra esse posto porque tinha um carro andando no meio do mapa. Então eu literalmente não podia. O que eu fiz? Pensei. Vou subir toda essa torre e ir paraquedando lá pro outro lado. Porque assim eu ficaria safe do carro e conseguiria ganhar terreno bem rápido. O Wart ele reluta, ele continua dando as snipadas dele. Eu pedi várias vezes pra ele vir comigo e ele quase morre e eu tenho que dar um cover pra ele no final. Porque minha posição era melhor. Repara aí no decorrer da gameplay. Vocês vão ver. Ó. Aí ele bateu o Vant e agora a gente tava com a informação. Eu vou aproveitar o Vant com a informação, tá? O Wart ele tava aqui embaixo. E repara que ele estando basicamente na mesma posição que eu. Só que eu estando na vantagem de pular. Eu vou ficar muito mais de boa que ele e eu vou acabar salvando ele pra passar junto comigo depois. Então eu rushei, tá? Esse daqui é um momento tenso porque se os caras olharem na janela eu morro. Eu já tinha visto um cara aqui, ó. Tá bem aqui embaixo no meu mouse. Só passei, tá? Só passei. Eu tinha que estar com esse cara aqui e depois eu mirava com esse cara aqui. Ó. Foi o que eu avisei. O Savioli morreu lá atrás. O Mau Mau já tá numa situação bem delicada. E o Jovem Horta, ele tá numa situação ruim também. Sendo grifado desse cara aqui. Então eu já passei por tudo. E a minha única preocupação é esse cara aqui. Eu vou entrar porque eu não quero fightar com esse cara aqui. Mas esse cara aqui, ele tava no meio do aberto. Então provavelmente ele tava dentro de uma moita. Tava camperando. Ele não ia muito se importar comigo. Entrei. Passei duas placas e já fui fightar. Tá? Foi uma fight tranquila. Peguei esse cara aqui de boa. Lembrando. A play... A play nesse jogo, ela tá demorando pra passar e... E parar de passar. Eu tô jogando com mãos leves agora. O que ajuda bastante. Mas mesmo assim, é sempre importante você, nesse jogo, fightar do que passar a placa. Muito... Tipo... O TTK é muito rápido, ó. Então nesse momento aqui, eu passei duas placas. Eu não quis passar a terceira porque eu sabia que o cara tava vindo e fightei com o cara. Nesse momento aqui, ó. Olha o Jovem Horta. Olha o Jovem Horta pulando, todo desesperado. A sorte dele foi que eu derrubei esse cara. Eu derrubei esse cara não. Eu finalizei esse cara. E eu tava ajudando ele a passar aqui, tá? Porque se ele tivesse ficado sozinho contra todos esses caras, ele dificilmente conseguiria sair vivo. O Mau Mau tava ali e ele acabou caindo pro cara também. Então a minha rotate antes foi muito mais tranquila. Repara que o Mau Mau que tentou passar depois acabou se ferrando várias vezes. O Horta que tentou passar depois, eu acabei ajudando ele aqui. Eu ajudei o Mau Mau também porque eu matei os dois caras que estavam com o Mau Mau. Os caras que tinham derrubado o Mau Mau. E aqui fica uma estratégia que a galera usa bastante. Eu tô marcando todas as moitas porque eu lembrava que tinha um cara aqui. Então eu tô marcando todas as moitas pra lembrar onde tava o cara que tava escondido na moita. Se eu pingar, eu só atiro na moita, o que é tranquilo. Então, enquanto o Horta tava aqui, a gente tinha duas situações. Eu ou o Horta rissar o cara. O Horta, ele tava de sniper, então ele conseguia tirar os caras do Red Glitch. Deixei ele lá atirando nos caras enquanto eu vinha rissar o Mau Mau. Ele acabou descendo os caras. Ele... Eu vou berrar aqui. O motorista daquele carro se chamava motorista. Então... Ó, e agora é... E agora é uma jogada bem arriscada, tá? Enquanto o Horta tava punindo os caras, era a hora de eu avançar. Enquanto o Horta tava punindo os caras, era a hora de eu avançar. O meu único problema era aqui em cima, tá? Então o que eu queria? Eu queria chegar nesse morro aqui pra pegar o cover de todo mundo. Essa pedra aqui era muito boa também. Não sei qual que eu vou pegar agora, mas é boa também a pedra. Mas eu acho que eu vou no morro. Eu vou no... Eu vou no morro. E eu fui mirado de trás. Aqui é a importância do Horta vermelho. Isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Eu fui mirado de trás, olhei pra lá, não vi ninguém. Aí eu sabia que o cara tava na moita, tá ligado? Era óbvio que ele tava na moita. Mas, mano... Salvou o alerta vermelho, agora salvou, velho. Ó, aí aqui, como eu disse, aquela pedra também era uma boa opção. Como eu vim pra cá, eu já aproveitei e já fiquei na pedra. Ó, aí eu avancei ali. O alerta piscou de novo. Eu tô varando as pedras. Eu tava avançado um pouco. Era uma posição arriscada, mas eu tava confiando no Horta, tá? Porque é um bom sniper e eu sabia que ele ia punir os caras lá em cima. Mas já vi que seria um lugar muito ruim mesmo de ficar. Porque eu tava sendo avisado de muitos lugares. Então já fui pra de novo, pra trás do cover aqui. De novo os caras do carro lá em cima. Provavelmente alguém deve ter desativado o carro deles pra ter largado. E eu e o Mamó, a gente tava com pouca bala, tá? Então a gente tinha que tomar bastante cuidado nesses grifos. Por isso que eu tô avançando aqui, tá? É meio arriscado eu avançar aqui. Mas repara, aqui ainda tinha bastante gente pra matar. Tinha quatro players pra matar. E eu não tinha mais bala. Eu tinha 75 barra 58. Então, cara, se eu tivesse fightando de muito longe, podia ser que o cara pegasse um Red Glitch e eu acabasse pegando um pente inteiro pra matar um cara e ficasse sem bala depois. Então, ó. Aí aqui eu já tava desesperado que o Horta tava ali. Por que que eu tava desesperado? Porque o Horta é um sniper. Então ele seria uma boa opção pra posicionar aqui com a gente. Aqui eu e o Mamó, a gente tava na melhor posição do game. É... aqui parado. E o problema do Horta aqui é que ele não me ajuda, tá? O Horta aqui, ele não me ajuda a pegar esse cara aqui. Ele seria o cara pra pegar esse cara aqui. Então eu tava desesperado com ele pra ele ter voltado, mas ele acabou não voltando. É... e eu... Exatamente por isso, tá ligado? É... esse era o meu medo. Esse... esse era o meu medo. Por isso que eu avancei, é... arriscando sair daquela posição boa pra pegar essa pedrinha pequena. Porque eu não tinha bala. Que eu tô 75, 45 e eu vou deitar várias vezes aqueles caras lá em cima e o Mamó tava sem bala também. Eu dropei 30 pra ele e tava acabando as minhas balas. E eu... ó... Eu podia grifar ele, mas eu não tinha bala. Então eu tinha que... é... Cadenciar muito bem a hora que eu fosse atirar nos caras. Então eu atirava realmente a hora que eu achava que eu fosse matar os caras. E eles vão se rissar, obviamente. Eles tão no cover ali, eles vão acabar se rissando. É... várias e várias vezes. Então... Isso daí... ó... Se eu tivesse ficado lá atrás, eu com certeza teria muito menos bala. Porque mais distância, eu erraria mais tiros. Então eu tô finalizando o primeiro cara que eu deitei e tem outro cara lá em cima que eu não posso atirar. Eu não posso atirar porque eu tô com 50 balas. Eu tenho que esperar ele sair. É... a hora que ele saiu do cover, aí realmente ficou fácil pra gente matar ele. Aí ficou só um 3v1. Aqui a situação ficou bem controlada. E o cara tava escondido na moita novamente. Então é isso, rapaziadinha. Eu queria passar aqui pra vocês essa visão de jogo. Foi assim que a gente conseguiu ganhar essa partida. O mais importante, acredito, que foi a minha rotate por cima lá da torre no paraquedas. Onde eu consegui dar um cover pros caras não finalizarem o mau-mau aquela hora que ele tava no gás. E consegui dar o cover pro Horta. Consegui dar a supressãozinha pro... Por mais que ele tenha deitado os caras, o fato de ter dois inimigos na sua mira acaba te atrapalhando. E eu ajudei ele a finalizar os caras. E ele tava correndo, sem vida. Então a minha rotate antecipada, prevendo um possível posicionamento de inimigos ali, prevendo um possível atropelo do carro no meio do aberto. Então isso foi muito importante pra gameplay. Fechou? Então é isso, rapazadinha. Não se esquece de se inscrever, deixa aquele like pra ajudar a divulgação. Valeu, falou e...